Hoje estava de dia, ficou de noite. De repente assim. Volte para a loja eu vou, mas antes acho que eu não vou aproveitar essa fechadura aqui. É nível 3, mas agora eu posso. Entra aí, amigo. Está recheada também, estátua de amasso, grana, luvas de quadribol, e depois tem um espelho ali em cima. Depois a gente vê. Vamos logo para a loja. E aí depois eu vou dar um rolê para o Hogsmeade para poder abrir essas trancas nível 3. Vamos ver se essa loja vai ser boa mesmo. Normalmente os itens que a gente tem a gente vende por 60 ou 90 moedas. Se for item melhor, vai ser 200. Vamos ver se essa loja vai valer a pena. Eu espero ter boas notícias. A agente Singer confirmou que a posse da loja foi transferida para mim. Ah, bem. Que ótima notícia. Penny está aliviada. Penny sofreu muito escondendo a verdade de você. Penny promete trabalhar duro por uma pessoa tão gentil quanto você. liberta nada. Vai trabalhar com você. Só resta você escolher uma placa para a sua nova loja e Penny cuidará do resto. Placa. Trajes e peçonhas, vestura e pocira ou costuras e poções. Ah, costuras e poções. Eu escolho costuras e poções. Ótima escolha. Pode olhar lá fora. Agradeço. Vou começar a coletar itens para o estoque da loja. Ah, e Penny, vamos fechar a loja às 9 horas da noite todos os dias. Beleza. Missão concluída cuidando da própria vida. Aqui. Stitches, dogs, costuras e poções. Deve ser isso. Ah, dá para interagir com ela, ó. Como se fosse comprar e vender, né? Ué, eu cliquei em falar. Ah, talvez você tenha alguma coisa para Penny vender por você hoje. Ah, eu posso vender para ela. Ah, a Penny vai pagar bem pelo que você tem. Ah, ela paga um pouco mais. Os itens que eu recebi a 60 é que eu recebo 66. Os que eu recebi a 90 é que eu recebo 99. E alguns mais, ó. Item extraordinário. Ah, então valeu a pena. Penny te deseja viagens seguras e maravilhosas. Opa, tem baú aqui que eu não peguei? Ué, mas isso aqui não é aquela escada para o local lá? Ah, eu consegui um item de rosto não identificado, ó. Ah, não sabia não. Tá, a gente vai identificar lá na sala precisa. Aproveitar para ver se tem missão secundária nova, mas eu acho que ainda faltam quatro missões, mas elas não apareceram ainda. Ó, nenhuma por enquanto. Elas não apareceram no decorrer do jogo. Vamos lá para o mapa de Hogwarts. Salas secretas. Sala precisa identificar o item. E aí E aí Obrigado.